Vamos lá galera com a game poidinha aqui da Renegade de Natal velho, chegou aqui na loja, pra quem não viu eu fiz um vídeo e tá tipo, eu acabei de gravar o vídeo e agora eu vou jogar com ela, sabe eu tô meio em choque ainda, é que eu não esperava mesmo isso pra loja de itens, já que eu não tenho enxergou coisa nova já ok, então sei lá, vamos dropar aqui em parque e pode acessar essa esquina mesmo galera, bora vamos ver se o negócio é top, mas ó, skin que já dá medo, e você aí que é novo né, é só pra dizer mesmo, me divirta no vídeo, só que eu sou meio noob, tá, meio noob, nossa, super noob, tá galera, eu não jogo bem não, tá, só pra dizer, eu faço umas coisinhas, mas não sou muito bom não, tá, só pra vocês ficarem cientes, não tenho muita noção de jogo, mas tô feliz vai dançar, alguém me põe com ela, porcaria mano, tá, o cara, não tem nada, mas o cara, parece que não tem muito um bote, mano do céu, para de me atirar, velho, moral olha aí, tá falando, caraca, tem um bote aqui, beleza caraca, velho e aí aqui ó aqui ó aqui ó é ali de disco aí ó tá tá bom aqui você não queria treta? agora bora que eu tô de ar ou si? eita, ele veio o caralho olha os bot ah, eu odeio esse bot olha ali eu odeio esse bot caralho, caralho, caralho caralho, 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 caralho que que eu faço, eu vou virar o foco tem meu cara vamos pra onde eu vou quero eliminar o game minha primeira aqui foi a Rana Renegade eu tinha um milhão de caras, não é possível que não vai ter ninguém eu tenho que fazer até aqui eu acho boa eu não vou tratar com o saciador porque eu não gosto pera aí, na moral acho que da pra nós aproveitar esse moleque se eu tiver que o saciador na real esse moleque acho que seria eu né é, não foi uma boa ideia olha o cara que tava ali ah, mas não foi cara mentira que nós só fizemos uma kill ai os caras tão tretando com alguém o cara tá entrando na treta qual o problema vambora ah preciso de cura na moral na moral na moral que a gente foi se cuida da vida se cuida da vida se cuida da vida caraca subiu subiu daqui fecha aqui abaixa aqui e a situação melhorou um pouco pra gente tá um pouco do otimista e aí e aí e aí e aí ó tá os pecadores rotaram caraca na moral eu tô ainda tipo oi? que é isso? já boguei o coisa já boguei o negócio tô muito na merda eu fui nesse cara pra ficar menos na merda trinta e um em um trinta e um em um só tem ele caraca agora é da posição tomou? muito? porque tive? perdeu pra arpa ousada truta sério a pro mas quando eu pego de surpresa não posso perder ninguém pegou bom do meio ai meu deus opa eu sei que eu sou muito inocente que eu fiz agora não vou ser inocente quer dizer isso não caramba eu sou ruim não sou inocente tá vou parar com as minhas de foco aqui o que eu quiser tem uma mania de puxar os caras com arpão minha arma favorita é sério que vergonha da profissão era minha arma favorita arpão quando ele chegou hoje eu sei que é uma merda ah mas fala sério que dá um tem um troqueador ali vai foi ae 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 o o o o o tem um trocador ali tem fogueira ali que dá pra fazer? tem dois cara afaitando tem que pegar alguém de certeza vai perder pra mim vai perder vai perder vai ter puxado pro arpa não vai perder nada esperto que vai se dar pra cima calma ai será que nós vamos ter que cuidar? calma ai o cara não tinha merda nenhuma de metros só que o cara tinha bastante metros agora eu vou ter que voltar ai meu caraca pera ai deixa que ela não funcionar o crito da partida meu comentem aqui o que você achou dessa renegade se você pode comprar eu particularmente gostei muito agora eu disse que eu vou comprar se eu fazer isso pra renegade não, um peixe de outro caraca de natal que foi vazado também e ai seu apagado só bora se alguém não quer fazer a gente quer mas é a vida ótimo olha esse skin é muito top na minha opinião comentei ai não, já foi pra esse comitão que você achou né? você já sabe pera ai galera um minuto que eu tava colocando a gente na descrição os títulos pra dar tudo certo o que é isso? o cara buildou até chegar no ponto zero o cara eu estou precisando de um instrumento o cara ali é meio que pode ativar aqui por aí galera de vinte só bora só bora só bora só bora aí se eu tiver eu vou ser eu vou tomar o convô, tá bem? tá bem, eu vou ruxar ferro 30x30 acho que vale a pena que eu faça isso aqui pode também te botar mais não estou chovendo mais não foi eu que fiz aquilo ah tá, foi eu que bugou que susto por que tu puxar esses papa kills que nem esses papa kills para me coxar vamos lá galera eu ia pegar antes o carro não funciona muito bem só que tá vindo não tem noção de ver tá slow quero isso, caraca slow tá meu deus tô bem de metro então vai você vaciou né meu amigo fica paradaço eu posso até perder pra você mas você é vaciouzinho é, tá não quero mentir fica progredido na esquerda tá, não vou mentir eu não sabia fui tentar fazer um experimento no meio da partida ficou miserável é um gênio velho na moral eu sou um gênio hum hum caraca eu não quero música eu não tô assistindo assistir música assistir música olha que miserável eu não tô assistindo o cara não deve ter muito um gênio é porque ali 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 eles não cobre na safe então vamos lá tá bom não não quero perder não quero perder mete pé mete pé mete pé aaaaaaaah nossa o cara tava com 12 velho na moral precisava muito daquela 12 na moral precisa o cara... bote aí e vem me tomar dessa O cara tá descalado, mano Se não é eliminar ele, é GG Obviamente ele pegou o meu Portão, né, que é doido Ah, mano Que isso, velho O cara tá na chuva, sério Não vai escurar, velho, não Não vai escurar, não, mano Pode me eliminar, vai escurar, não Desesperadamente desesperado, velho Porque o cara pegou minha doze, quer ver? E eu tô aqui ferrado Agora vai pegar raiva, velho Isso aqui é inteligência artificial, né O cara me foi de... Por que raiva desse maluco, velho Ah, mano Ah, mano Perdemos Galera, falou, perdemos Galera, eu queria muito Primeiro vai estar com esse cara Não vai dar não, tá? Mas não, não, veio pra galera Tá muito brabo Opa, viene, viene Acho que dá pra pegar a corte Ele tá rotando roubado Eita 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 Galera, eu não tenho que fazer Eu vou tentar tomar o quito Da galera, fica aí, tá? Perde bem eu posso tentar eliminar o cara eu fiquei muito afobado por esse cara sabe só por causa da dor de e eu acho que esse cara era bote só que eu também sou né bote entre os botes mas enfim galera essa foi a gameplay tá bom né é isso muito obrigado tá bom